Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo bastante sobre música pop, sobre séries, filmes e assuntos que geram o redor desse universo. E nesse vídeo aqui, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a parte final, o final de La Casa de Papel. Mas, antes da gente começar, já aproveita e se inscreve no meu canal se não for inscrito, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo. A gente tá quase chegando aos 40 mil, e eu gostaria muito de atingir essa meta até o final do ano. Vamos ao que interessa, então. Eu deveria ter feito meu vídeo de La Casa de Papel antes, hoje é segunda-feira, né? O dia que eu estou liberando esse vídeo é segunda-feira, e a série já foi lançada na sexta, então eu perdi aí alguns dias. Mas quem acompanha o canal sabe que eu viajei na semana anterior, quando eu voltei tinha bastante coisa acontecendo, e eu não consegui, não deu tempo, de trazer esse vídeo antes. Eu até cogitei nem fazer esse vídeo, mas depois de terminar a parte final de La Casa de Papel, eu fiquei com vontade de falar sobre essa série, porque é uma série que eu gosto, é uma série que eu acompanhei do começo ao fim, e é uma série que realmente em vários momentos me surpreendeu, é uma série que tem um significado bastante importante. Então deixa eu fazer esse vídeo aqui, que vai ser um vídeo mais simples, vai ser um vídeo que até tem um roteiro, mas não tem o roteiro muito certinho. Eu só anotei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, vai ser um vídeo meu comentando a série de forma geral e o final que aconteceu recentemente. Tá bem? Pra mim, o grande defeito de La Casa de Papel é que decidiram continuar contando uma história que não precisava de uma continuação. A série, quando ela surgiu, ela tinha sido pensada como uma história pra ser contada de uma vez. Uma história que girava em torno do primeiro assalto à Casa da Moeda. Então, quando essa série chegou na Netflix e se tornou um grande fenômeno, a plataforma decidiu continuar investindo nela. Isso fez com que a série ganhasse uma nova história. Eu sou uma pessoa que acha que La Casa de Papel deveria ter terminado no final da parte 2, como tinha sido originalmente planejado. Porque eu acho que quando você conta a mesma história duas vezes, a história, pela segunda vez, perde impacto. A gente teve dois assaltos, dois atracos em espanhol, muito grandes nessa série. O primeiro à Casa da Moeda e o segundo ao Banco da Espanha. E apesar do segundo assalto ser um pouco diferente, ser num lugar diferente, ter um objetivo diferente, alguns detalhes diferentes, a dinâmica essencial da história era a mesma. A gente viu várias coisas se repetindo. A gente viu uma fórmula que tinha sido usada pra primeira história, pro primeiro assalto, se repetindo no segundo. Isso fez, sim, com que a segunda história perdesse impacto. Na primeira vez que a gente começou a assistir La Casa de Papel, que a gente tava acompanhando o assalto à Casa da Moeda e Timbre, tudo era surpreendente. As reviravoltas eram surpreendentes. Os planos que se organizavam antes das coisas acontecerem eram surpreendentes. Dessa vez, o elemento surpresa acabou se perdendo e a maior parte da história já era previsível. Fora isso, a série decidiu realmente prolongar essa segunda história, esse segundo assalto, o máximo possível. A gente teve três partes pra contar o assalto ao Banco da Espanha. Então, a gente teve a parte 3 com oito episódios, a parte 4 com mais oito episódios, e agora a parte 5 com mais dez episódios. E a parte 5 ainda foi separada em duas partes. A gente teve a parte 5A, que estreou há alguns meses, e a parte 5B, com os últimos cinco episódios, que estrearam na sexta-feira. Isso fez com que a série acabasse perdendo a sua continuidade. tanto tempo se passava entre a nova leva de episódios, que a gente já não se lembrava direito dos detalhes que tinham sido mostrados pra gente na parte anterior. Parecia que a gente já estava ali há muito tempo, quando, na verdade, na série, o assalto estava acontecendo há poucos dias. Isso, pra mim, teve um peso muito forte, e isso fez com que eu perdesse o tesão que eu tinha por essa série, o tesão que eu tinha tido nas duas primeiras partes, porque, pra mim, o objetivo do assalto ao banco da Espanha era, única e exclusivamente, fazer com que uma série rentável continuasse gerando dinheiro. Pra mim, a série não continuou, porque a gente tinha mais de história pra contar sobre esses personagens. A série continuou, porque ela se tornou uma mina de dinheiro, um fenômeno cultural, um grande sucesso no mundo inteiro. a série de outra língua que não fosse o inglês mais bem-sucedida da Netflix, até, mais recentemente, o lançamento de Round 6. É claro, quando a gente tem um produto assim, uma plataforma de streaming, uma produtora de audiovisual, vai querer continuar investindo naquilo, vai querer continuar fazendo que aquilo dure o máximo de tempo possível. Mas, as séries... As melhores séries são aquelas que sabem a sua hora de terminar. E eu acho que La Casa de Papel não soube a sua hora de terminar. E não só não soube, como também decidiu esticar ao máximo uma segunda história que não precisava de 28 episódios de 50 minutos pra ser contada. Ainda assim, a série é uma série divertida de assistir. Ainda assim, a série conseguiu entregar um final que foi um final digno, na minha opinião. E a gente vai continuar falando sobre isso, nesse vídeo. Até agora, eu acho que eu não entreguei nenhum spoiler sobre o final, mas eles podem surgir a partir daqui. Então, continuem pela conta em risco de vocês. Isso que eu falei no começo do vídeo, de que uma história, quando contada duas vezes, perde o impacto, também serve pra morte da Tóquio. Essa morte, ela foi sim surpreendente, ela foi sim emocionante, mas foi um recurso que a série usou pela segunda vez. Esse recurso de surpreender a gente, quando a gente menos esperava, já tinha sido usado, através de uma morte de um personagem querido, de um personagem principal, já tinha sido usado na morte da Nairobi, na parte anterior. Então, esse acontecimento, acaba não tendo o mesmo impacto, acaba não surpreendendo tanto assim. E, ele aconteceu num momento em que a série já tava precisando se encaminhar pro final. Então, ele não foi também muito bem trabalhado nos episódios que se seguiram. Foram cinco episódios lançados agora na sexta-feira. Eu acho que as cenas das pessoas ali dentro, dos companheiros da Tóquio, sofrendo pela morte dela, ou, enfim, em luto pela morte dela, foram muito pontuais. Até mesmo vindo do Hill, que era o namorado dela, que, inclusive, era a pessoa responsável por aquilo tudo estar acontecendo. Porque, se ele tivesse aceitado seguir a vida dele distante da Tóquio, e se ela também não tivesse sido irresponsável, o Hill não teria sido sequestrado pela polícia, ela não teria ido atrás do professor pra montar tudo isso. E mesmo o Hill acaba não sofrendo muito pela morte da Tóquio. A gente vê umas poucas cenas dele realmente em luto, mas, logo, tudo precisa seguir. E não porque o personagem não se importou, mas porque a série não tinha espaço pra dar continuidade a essa questão. A série precisava se encaminhar pro final. Um ponto que eu gostei de ter visto a série discutir foi o fato de que o professor, independente do sequestro do Hill, independente da Tóquio ter catalisado tudo isso, ele, o professor, o Sérgio, já tinha a intenção de fazer esse assalto pelo ego dele, por ele vir de uma família de ladrões, pra honrar o Berlim, por todos esses motivos. Ele saiu da Casa da Moeda já pensando nesse próximo golpe. Isso fica muito claro nessa última parte, nesses últimos episódios. E isso também acrescenta ao personagem, né? Acrescenta na história do professor em quem ele é enquanto personagem. La Casa de Papel é uma série que, desde o começo, entregou várias reviravoltas e saídas de narrativas que eram, por vezes, absurdas. Que não eram críveis. Mas a gente consegue relevar isso, ignorar isso, quando isso acontece algumas primeiras vezes. Quando isso já tá acontecendo há muito tempo, a série acaba se tornando previsível demais. Eu acho que, pra mim, uma outra dificuldade com a reta final de La Casa de Papel foi que a série acabou sendo previsível. As coisas aconteciam e elas não me surpreendiam mais. Porque eu já tinha me acostumado tanto ao ritmo da série que eu conseguia adivinhar várias das coisas que iam acontecer antes mesmo delas acontecerem. Justamente por essa previsibilidade de que sempre esses personagens tinham uma carta na manga, tinham uma saída, tinham ali um tiro que eles poderiam dar pela culatra e que eles conseguiriam escapar através de algumas reviravoltas que tinham um certo padrão, tinham uma certa fórmula de acontecer. E ao longo dessa quinta parte, tanto da primeira leva de episódios quanto da segunda leva de episódios, a gente viu vários flashbacks do Berlim. E por muito tempo eu fiquei achando que a série só tava colocando aquilo ali pra encher linguiça, pra realmente preencher os episódios e pra não soltar, não abrir mão de um personagem que se tornou um personagem muito icônico. E aí a gente descobriu antes do lançamento dos últimos episódios que a Netflix tava trabalhando no spin-off do Berlim, o que já justifica bastante esse uso de flashbacks. E a gente teve no episódio 3 uma reviravolta que realmente foi surpreendente, muito surpreendente, que foi o fato de que o filho do Berlim e a ex-mulher do Berlim roubaram o ouro da nossa banda, da nossa gangue, quando esse ouro foi retirado do banco da Espanha. Eu acho que foi o momento em que eu fui surpreendida na temporada. Porque quando os episódios começaram eu tava meio de saco cheio porque não parecia que tava indo pra lugar nenhum, tava tudo muito previsível, as reviravoltas não me surpreendiam. E aí de repente a gente vê essa reviravolta, a gente vê isso acontecendo e grande parte da temporada se conecta pela primeira vez na minha opinião. Então foi uma reviravolta que eu gostei de assistir, gostei muito de assistir. Uma outra reviravolta que também me deixou muito feliz e que eu gostei muito apesar de ser um pouquinho mais previsível foi a, entre aspas, rendição da Sierra enquanto personagem. Ela era da polícia e ela termina essa série de forma geral como a pessoa responsável por ter conseguido fazer com que a nossa gangue saísse do Banco da Espanha praticamente ilesa. Então a cena em que o professor decide se entregar, decide voltar pro Banco da Espanha e combina com ela que ela precisa encontrar o ouro que ela vai ser a pessoa responsável por ir atrás desse ouro e por cuidar das coisas ali fora enquanto o professor ia pra dentro do Banco da Espanha foi uma cena que me emocionou que eu gostei muito de assistir porque a gente começou essa história do Banco da Espanha odiando a Sierra odiando o fato de que ela tinha torturado o Rio e a construção da personagem também é muito boa a gente entende os dilemas dela os dilemas pessoais dela e ver essa parte com ela cuidando da filha recém-nascida também foi muito divertida às vezes absurda às vezes absurda mas muito divertida e eu gosto muito do crescimento que essa personagem tem e da onde ela termina a temporada depois da jornada toda dela desde que ela foi apresentada pra gente uma outra coisa bastante positiva sobre essa última leva de episódios foi não ter precisado ver a cara do Arturo mas eu também senti que ele foi um personagem muito importante praticamente na série toda e ele não aparece aqui então o personagem dele não tem também uma resolução eu imagino que isso tenha acontecido por questões de agenda do ator mesmo e infelizmente o ator não volta e eu gosto de não ter visto o personagem mas eu sinto que fica ali uma pontinha meio em aberto além do negócio do Arturo eu achei que o filho do Berlim devolver o ouro a resolução de como a Sierra conseguiu que o filho do Berlim e a namorada dele ex-mulher do Berlim devolvesse o ouro que eles tinham roubado e saíssem numa boa apesar de ter ficado subentendido que eles iam receber a parte deles achei tudo isso muito simples muito mal explicado acho que não foi explicado pra gente de qualquer forma eu acho que apesar da parte 5 não só desses 5 novos episódios mas da série toda da temporada toda ter sido bem difícil pra mim porque eu não achei que foi uma temporada simples e fácil e gostosa de assistir na maior parte do tempo os últimos 3 episódios dão conta de fazer uma reviravolta e de trazer a série pro lugar que a gente gosta de assisti-la devolver a série pra um lugar de inteligência de emoção e de surpresa eu gostei muito do final da série eu gostei muito mesmo eu acho que o final conseguiu entregar as surpresas quando quando o Tamayo realmente solta os tiros quando a gente escuta os tiros de fora do Banco da Espanha por alguns segundos eu acreditei mesmo que ele tivesse matado todo mundo e eu fiquei chocada e eu falei meu Deus a série teve coragem de matar esses personagens mas aí logo que eu vi os corpos saindo dentro dos sacos do Banco da Espanha eu já me liguei eu já pensei não eles não morreram eles estão vivos é só mais uma estratégia e é uma estratégia que pra dentro da narrativa funciona e eu gostei de ver a maior parte desses assaltantes saindo em liberdade em consenso com as autoridades da Espanha realmente saindo dando a volta por cima com o ouro com o dinheiro e toda a história verdadeira se tornando um segredo de segurança nacional o fato de que o ouro que estava ali dentro do Banco da Espanha não era de verdade era um ouro de latão eu acho que La Casa de Papel representou uma mudança muito significativa no streaming na Netflix e em outros serviços de streaming também porque essa foi a primeira série que teve uma repercussão gigantesca e que não era de língua inglesa foi um grande fenômeno cultural abriu várias portas fez com que a Netflix e outros serviços de streaming outras plataformas enxergassem a possibilidade de mercado e a possibilidade de realmente fazer outras séries em outros idiomas e que o resultado fosse tão significativo quanto séries de língua inglesa normalmente são eu acho que essa série tem um papel muito significativo em reestruturar o mercado de audiovisual no streaming porque realmente La Casa de Papel foi um fenômeno cultural e conseguiu alcançar diversos tipos de público então eu acho que é um marco é uma série muito importante e que vai deixar saudade eu vou sentir muita falta desses personagens todos porque eu acho que eles são incríveis mas a série de fato passou da hora de acabar eu só fico feliz que quando ela acaba ela acaba ainda divertida ainda surpreendendo ainda trazendo muito da sua essência que é o que fez todo mundo ficar obcecado com essa série quando ela estreou anos atrás acho que era isso que eu tinha pra compartilhar como eu disse era um vídeo só de comentários mais amplos mais abertos sobre as minhas opiniões em relação a essa parte final de La Casa de Papel e a série como um todo espero que vocês tenham gostado eu realmente quis fazer esse vídeo simplesmente porque eu não queria deixar passar em branco eu sei que ele não vai ter uma boa repercussão mas não tem problema no caso porque eu perdi o time então vão ser poucas autorizações e tudo bem obrigada por terem me assistido um beijo grande e até a próxima e até a próxima